Depois que você foi embora Tentei fugir, não consegui Eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento ou gelado Noite sem lua Vida vazia Que sentimento Noite sem sono Não abandono Eu não aberto Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Obrigado 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 Amém.